ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Na zona rural de Itacoatiara, a polícia apreende mais de 50 quilos de maconha e duas espingardas. Duas mortes são registradas na capital, uma delas no conjunto Viver Melhor na Zona Norte. Prejuízo, o setor de alimentação fora de casa tem queda de 20% no faturamento. No Dia Mundial da Voz, a Fundação Adriano Jorge realiza mutirão de atendimentos. No esporte, atletas amazonenses de jiu-jitsu vendem rifas para disputar competição em Belém. E mais, em busca do título da Taça Guanabara, os times Vasco e Fluminense treinam para a decisão de amanhã. O Jornal em Tempo, deste sábado, já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma pesquisa feita na região norte classificou Manaus como uma das cidades onde é barato comer fora de casa. Pois é, né? Mas comer na rua todo dia pode comprometer 70% do salário mínimo. Comer fora de casa virou rotina para muita gente. Se pesa ou não no bolso, as opiniões se dividem. Mesmo com a crise econômica, tem gente que não abre mão de almoçar na rua. O motivo é simples. A rotina de comer fora sai, às vezes, até muito mais em conta pelo tempo também que a gente tem. Hoje, se eu for com 10 reais no supermercado, eu só compro mesmo o açúcar e o óleo. Se eu comer fora, eu vou comer feijão, arroz, macarrão, farofa. Vou ser bem servida. Almoçar fora de casa em Manaus hoje custa entre 10 e 60 reais. Uma das estratégias do setor de refeição fora do lar foi segurar a margem de lucro e evitar aumentos nos preços. Isso ajudou a cidade se tornar a segunda capital do norte com refeição mais barata. Uma das estratégias do setor de refeição fora do lar foi segurar a margem de lucro e evitar aumentos nos preços. Isso ajudou a capital a deixar a quarta posição das cidades mais caras em alimentação e passou a ser a segunda do norte com refeição mais barata. A gente acredita que foi devido ao aumento gigantesco na concorrência mesmo. Como tem muita gente concorrendo, a gente teve que segurar preço e reduzir mais de lucro. E além disso, o aumento na cesta básica, um vilão para os empresários. A minha sorte é que o peixe nessa época está bem de preço. Só que a farinha e a cesta básica estão um pouco aumentadas. Mas o que eu digo para o meu freguês? Que hoje eu estou cobrando só a farinha. O peixe já está incluído no pacote. Mesmo com o esforço em manter os preços e as vendas, muitos empresários sentem dificuldades de sobreviver no mercado. Eu não tenho como repassar um aumento de 300% em uma saca de batata para o quilo da minha comida ou para o meu prato feito. É, mas essa opção, segundo a Associação das Empresas de Refeição e Alimentação, compromete 76,2% da renda de um trabalhador que ganha um salário mínimo. Isso sem calcular outros gastos mensais, como água, luz, gasolina. E é pensando nisso que há quem prefira evitar almoçar fora todos os dias. A gente é meio que obrigado, sabe? Porque a gente sai muito, o pessoal que estuda, trabalha, às vezes não tem tempo de voltar para casa. Eu acho que pesa um pouco no bolso, né? Porque o desconto no contra-cheque, final do mês, vem muito. O salário está muito pouco para o que a gente gasta no dia a dia. Ana Carla, por exemplo, gasta por mês 300 reais em restaurante. E com um salário de mil reais, o orçamento fica apertado. Eu só não gasto tanto, assim, pelo fato de que às vezes eu trago de casa, né? Então é de vez em quando somente que eu venho, porque até então tem que dividir tudo direitinho, tem as contas. Então o dinheiro é bem regrado mesmo, justamente por causa da alimentação. E essa decisão de almoçar em casa tem enfraquecido o movimento no setor. Segundo a Abrazel, a queda foi de 20,72% no faturamento no primeiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2015. Os motivos, com certeza, a crise econômica, as pessoas estão mais recessivas, cuidando melhor do seu dinheiro. E duas mortes foram registradas na noite e madrugada aqui na capital. No Tarumã, zona oeste de Manaus, um corpo foi encontrado com cerca de 15 perfurações de bala por volta das 9 horas. A vítima possuía uma tatuagem de palhaço no peito. Moradores da área disseram não conhecer o rapaz. Já na zona norte de Manaus, um homem foi assassinado a pauladas no conjunto Viver Melhor. A vítima, de aproximadamente 30 anos, possuía uma tatuagem de dragão no braço esquerdo. De acordo com policiais, dois homens identificados como Mucurinha e Vitinho, são suspeitos do crime. Os corpos foram encaminhados ao IML e até o momento não foram identificados. A Delegacia de Homicídios e Sequestros investiga os casos. E nesta sexta-feira foi realizada a cerimônia de troca de comando no CMA. A cerimônia de passagem do comando foi iniciada ao som do hino nacional no dialeto indígena. Após quase seis anos de Amazônia, dos quais dois deles sob o comando do CMA, na cerimônia o general Teófilo falou dos desafios que enfrentou. O nosso desafio começou em 2012 por ocasião de uma viagem ao município de São Gabriel da Cachoeira, quando o comandante nos apresentou um vídeo sobre a epopeia do gás. E, enfim, foi realizada oficialmente a passagem de comando. Comandante, apresente a vossa excelência por haver entregue o comando militar da Amazônia. Durante a cerimônia, a banda de música do Exército e os soldados desfilaram para o novo comandante. Apesar da alegria, para o general Teófilo ainda faltaram algumas ações. É o que eu disse aqui nas minhas palavras. Eu saio ainda com a dívida, porque a dívida é fazer com que o restante do país olhe para nós, Amazonas, de uma outra forma. Que prestigiem a gente como prestigiem o sul do país. O general que assume o comando volta feliz a Manaus 20 anos depois de trabalhar aqui. Voltar ao comando militar da Amazônia, onde trabalhei aqui, e poder assumir esse comando, assumir esse legado que nós temos importantes militares que por aqui passaram. Mas para o comandante do Exército, a mudança de comando representa a continuidade de um trabalho. Representa a renovação, mas representa também continuidade. E sempre numa trajetória ascendente. Porque os planejamentos do Exército, eles são de longo prazo. E as diretrizes são bastante específicas e vão sendo implementadas, vamos dizer assim, ano após ano. Hoje é o Dia Mundial da Voz. Para lembrar a data, a Fundação Adriano Jorge realizou um mutirão de atendimentos. Água para hidratar a laringe e maçã para limpar a boca e a faringe foram as companheiras de espera dessa gente que tem problemas na voz. A ideia da ação é o diagnóstico precoce e prevenção de doenças nas cordas vocais. A mais comum na região é a laringite posterior secundária, conhecida como a doença do refluxo. Mas existem outras lesões benignas, que são os nódulos de pregas vocais, os pólipos, os cistos. E em campanhas anteriores já conseguimos pegar três casos de câncer de laringe em estágio inicial. Que é isso que é o nosso objetivo. A queixa desse militar reformado de 56 anos é perda no volume da voz há seis meses. O diagnóstico foi paralisia na corda vocal direita. Uma espécie de coceira, depois rouquidão, tosse, fui perdendo a voz. Quando eu começo a falar muito, ela também falha, falha a minha voz. E quem pensa que os problemas só aparecem na fase adulta se engana. Gabi tem apenas 11 anos e sofre de rouquidão. Quando eu era mais nova, a minha voz não era bem melhor. Conseguia cantar, conseguia falar bem. Agora, decorrer do tempo que eu vou crescendo, a minha voz foi piorando, foi ficando mais rica. A avó disse que isso aconteceu depois dos sete anos. Ela vai falando e vai ficando pesada, vai ficando pesada. Ela falta o fôlego. Tem horas que a gente não entende que ela fala mais. Por isso, os especialistas alertam para a importância de ficar atento aos sintomas. Rouquidão persistente, ou seja, por mais de 15 dias. Dificuldade para engolir, dificuldade para respirar. Aquela sensação de entalo na garganta, dor, ardência, o pigarro. O perigo é maior ainda para quem usa a voz o dia todo. Quem é que já andou pelo centro de Manaus e ouviu locutores de vendas? Mais de 40 lojas, parexão, show. Aproveite o nosso centro comercial. Pois é, e ao serem questionados, eles dizem não abrir mão dos cuidados em manter a voz. Até porque... A voz é que garante dinheiro, a propaganda tem que ter a voz, tem que ter a garganta, senão... Para ter a voz tem... Tem que ter cuidado. Geralmente não procuro médico, o negócio todo é gerente caseiros. Passa muita gente, eu tenho que falar alto, aí eu tenho que tomar mel de abelha, tenho que me cuidar. Às vezes eu fico rouco, aí eu tenho que falar mais baixo, porque esse é meu trabalho. 10 reais é o menor preço do centro de Manaus. Em instantes, mais de 50 quilos de maconha são apreendidos na zona rural de Itacoatiara. E ainda, aos treinos de Fluminense e Vasco, para o Clássico de Amanhã, na Arena da Amazônia. Os detalhes, já já. Tchau, tchau.